Conforme havia dito na saída para esse bloco, o assunto da entrevista de estúdio hoje é a reforma trabalhista. E para comentar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui o advogado Lúcio Crestana. Lúcio, boa noite. Obrigado por ter aceitado o convite. Acho que vou começar perguntando quais são os efeitos dessa reforma trabalhista na vida cotidiana do trabalhador e se realmente era necessária, se foi necessária, na sua visão. Boa noite. Boa noite. Eu digo o seguinte, essa reforma trabalhista, da forma como ela foi feita, ela foi feita assim a toque de caixa, muito rápido, muitas vacunas ficaram, muitas dúvidas vão surgir. Acredito que ao longo dos anos isso vai ser sanado. Algumas questões já vão ser modificadas, porque já tem uma ação direta de inconstitucionalidade, discutindo alguns pontos que entendem-se que ferem a Constituição, mesmo porque é uma reforma trabalhista, ela não pode ferir aquilo que já está estabelecido na Constituição. A Constituição é a nossa lei maior e a lei trabalhista vem abaixo, então ela não pode alterar aquilo que lá estabelece. Então o trabalhador em si, eu acho que ele não tem que ter muita preocupação, porque na verdade alguns direitos foram flexibilizados, houve algumas alterações. Houve também alguns direitos que foram extintos, como por exemplo a hora em itinere, a gente percebe que com essa reforma vai deixar de existir. Teve outras modificações que já existiam no dia a dia e vieram para a CLT, que não estavam. Algumas coisas que estavam estabelecidas através de jurisprudência deixaram de ser, foram modificadas por essa reforma. Então é uma reforma muito ampla para ter sido feita de uma maneira muito célebre, sem ouvir os interlocutores que atuam na área do direito do trabalho, que trabalham com os direitos trabalhistas. Isso não foi visto, não foi verificado. Posso afirmar com toda certeza que as mudanças que aqui foram feitas, elas foram feitas muito mais em benefício do empregador do que do empregado. Isso é ponto pacífico, isso não tem o que se discutir. Todavia, aqueles direitos que os trabalhadores já tinham, aqueles trabalhadores que já estão empregados, eles não vão ser modificados, eles só serão modificados através de negociação coletiva e em alguns casos individuais. Sendo coletiva, é o momento do sindicato se fazer presente, de acompanhar, para que o trabalhador não tenha prejuízo. Por si só, não vai ser aplicado de imediato aos trabalhadores que já estão com vínculo trabalhista. Inclusive, doutor, a reforma trabalhista está sendo o alvo de críticas da OAB também, da Confederação Nacional dos Bispos e também do Ministério Público do Trabalho. É porque entende que com essa reforma, algumas questões que ao longo dos anos, através... A Constituição é muito antiga, a Constituição, desculpa, a Série T é muito antiga. E durante esse tempo, houve uma modernização das relações de trabalho. Houve uma melhora, as pessoas passaram a entender melhor o direito de trabalho, passaram a conhecer quais são os seus direitos ao longo desses anos. E algumas questões que não eram tratadas, a jurisprudência se incumbiu, através de reiteradas decisões e através de súmulas, a estabelecer novos regramentos. E algumas destas questões foram modificadas. E algumas, entende-se, por exemplo, a questão do intervalo. O intervalo, entende-se que ele é necessário para a higiene do trabalhador. Ele tem que ficar pelo menos uma hora parado, quando ele tem uma jornada de oito horas, para que ele possa se recompor, para que ao longo dos anos, ele não venha a ter prejuízos. Então, isso daí agora vai poder ser flexibilizado, vai poder passar para 30 minutos. Então, essas questões é que muitos estão achando que isso é um regredir e não avançar. Então, realmente, tem muitas entidades, tem muitos magistrados, pessoas que estudam realmente o direito, que entendem que essa reforma, em alguns pontos, ela tem que ser modificada, tem que ser alterada. Doutor, assim, a grosso modo, quais são as principais mudanças que podem alterar, para pior ou para melhor, a vida do trabalhador? Olha, só para exemplificar, isso aqui é a reforma trabalhista. Quando a gente fala que a reforma trabalhista é ampla, que mais de 100 pontos foram alterados, é o que está aqui. Então, assim, é evidente que nesse pouco tempo não dá para a gente tratar de tudo aquilo que foi modificado, que pode ser benéfico ou não. Mas tem alguns pontos que são interessantes. Uma das questões que eu acho que vai impactar, não é para o trabalhador enquanto ele estiver trabalhando, vai ser na hora de ele interpor uma ação. As ações é que vão ter algumas modificações, inclusive na justiça gratuita. Hoje, todo trabalhador entra com a ação e, por si só, ele pede e é declarado e por suficiente. E aí ele não tem que pagar as despesas do processo. Isso muda. Quem receber menos que 2.212 de remuneração, está isento. Mas quem receber acima disso daí vai ter que fazer a prova de que realmente ele não tem condições de tocar o processo, de entrar com uma ação sem prejuízo próprio da família. Então, é um ônus que vai recair para o trabalhador quando ele entrar com uma ação. Outra coisa que se discute, e que isso não está muito claro pelas modificações, é se o trabalhador também vai ter que começar a fazer recolhimento do depósito recursal. Porque quando trata o depósito recursal, expressamente estabelece em que situações que terá isenção. E fala da isenção para quem tem justiça gratuita. Então, se o trabalhador não conseguir a justiça gratuita, pode vir o entendimento que ele vai ter que fazer o depósito recursal. O depósito recursal hoje é estabelecido de até R$ 9 mil para você fazer um recurso. Evidente que o trabalhador que não recebeu nada, que está discutindo direitos, não vai ter condições. Então, algumas questões processuais, eu acho que vão impactar. Como também a própria prescrição intercorrente, que não era reconhecida. O que é prescrição intercorrente? É quando você entra com uma ação, você ganha na fase de execução. Você começa a tentar executar, não consegue, não acha bens, você paralisa. Se ficar paralisado por dois anos, você perdeu o direito. Você não pode, ah, não, depois de dois anos, a empresa está rica, está com dinheiro, o empregador tem dinheiro, eu não posso mais executar porque ficou dois anos paralisado, o processo se extingue aí. Isso não era previsto, passou a ser previsto. Doutor, você a jornada de trabalho, como ela fica? A jornada de trabalho, na verdade, ela fica como estava, para quem já está trabalhando. O que modifica é um pouco a questão da compensação, aquela questão do banco de horas. O banco de horas pode ser feita essa compensação dentro do próprio mês, sem documento, sem nada. Então, se durante o mês ele fez cinco horas em um dia, e no outro dia ele fez menos cinco, eu não preciso ter documento, não preciso ter nada, compensa uma com a outra e encerra o assunto. Eu posso fazer uma negociação coletiva para o banco de horas, quando for para um ano. Mas se for um banco de horas por seis meses, eu posso fazer a negociação individual. Então, são essas questões que o trabalhador tem que ficar atento. Ele tem hoje que se socorrer dos advogados, se socorrer do seu sindicato, para saber aquilo que pode beneficiar ou que pode prejudicá-lo. Aquilo que ele pode aceitar ou não aceitar. E o fracionamento das férias? O fracionamento das férias, ele só vai ocorrer se o trabalhador concordar. Não é ato impositivo do empregador. Ele a modifica, continua da mesma forma como está ou pode ser alterado. Ou seja, você pode passar a fazer 14 dias ininterruptos e mais dois períodos de, no mínimo, cinco dias. Então, isso pode ser feito. Isso daí vai atender, em muitos casos, até certos trabalhadores que, na prática, hoje o que acontece? Ele assina as férias e continua trabalhando. Aí, depois chega, o empregador fala, não, ele estava de férias, tal, tal. Então, dá para negociar. Então, eu entendo que isso daí é uma questão que, como depende da autorização do trabalhador, não é prejudicial a ele. Agora, como é a relação daquele trabalho que é chamado terceirizado? Pessoa que trabalha dentro de uma empresa, porém, por uma outra firma. Tá, a terceirização está estabelecida em uma outra lei e não na reforma. Mas a reforma em si, ela traz também para o empregado terceirizado o mesmo benefício que tem o trabalhador que não é terceirizado com relação à alimentação. Ele tem que ter, se ele está trabalhando naquela empresa e o funcionário tem direito à alimentação, ele vai ter também. Há o atendimento médico da empresa e o transporte. Então, trouxe para aquele trabalhador terceirizado, que trabalha dentro de uma outra empresa, em nome contratado por uma outra empresa para trabalhar na contratante, ele vai passar a ter esses três direitos também extensivos a ele. Doutor, o assunto é bem amplo, né? É bem amplo, mas com relação a essa questão também tem a questão da quarentena, que você não pode mandar embora um funcionário e contratar ele como terceirizado. Isso aí está estabelecido... Ocorre muito isso? ...uma quarentena de 18 meses para isso que pode acontecer. Sim, a tendência do empregador, com uma reforma dessa, ele fala, não, eu tenho um custo maior com o empregado diretamente no meu quadro do que terceirizado. Então, eu vou terceirizar, mando embora o funcionário. Então, isso daí tem uma quarentena a ser seguida, então não pode ser feito. Mas isso é tratado numa outra lei também, que é específica. Doutor, nada disso é para já, não é para hoje, né? Não, essa reforma vai entrar em vigor a partir de novembro. Mas eu acredito que até novembro, muitas coisas que aqui estão estabelecidas vão ser revistas. Por exemplo, a questão do autônomo, que é uma questão que todo mundo está questionando. Como vai ficar o trabalhador autônomo? Ele pode ser contratado ou não? Pela reforma aqui, você pode, na empresa, contratar um autônomo para trabalhar normalmente, exclusivamente para a empresa, como se ele fosse um empregado, mas não vai ter os mesmos direitos do empregado. Isso aqui é ponto que a gente entende que, como você diz na língua, é nato e morto. Isso aqui vai cair, não vai pegar, porque o judiciário não vai aceitar, em função do artigo terceiro da CLT, que estabelece todo o procedimento quando caracteriza o vínculo. E nessas condições, que tiver subordinação, remuneração, ele está inserido naqueles direitos trabalhistas que estabelecidos pela CLT. Doutor, você acredita pela sua experiência de que essa nova, essa reforma trabalhista, ela vai proporcionar um avalanche de processos judiciais por conta do não cumprimento de alguns direitos garantidos? É, a expectativa era o contrário. E com essa reforma, diminuiria-se os processos judiciais. O argumento era esse, né? Eu não acredito. Isso pode ocorrer daqui a algumas décadas. De imediato, eu acredito que não. Vai gerar muito mais controvérsia. Tem muitas questões aqui que não são claras. Porque quando você passa por papel uma lei, nem sempre você consegue transcrever exatamente aquilo que está querendo e fechar todas as arestas. Então, geram interpretações dissonantes, em que um vai interpretar de uma forma, outro vai interpretar de outra. E quem vai solucionar isso é a justiça do trabalho. Então, vai continuar tendo muito processo trabalhista, sim. E a maioria dos deputados, acho que nunca viu um chão de fábrica, né? Olha, se a gente entrar nessa seara de deputado, hoje, do legislativo, judiciário e executivo, nós vamos ficar aqui conversando muito tempo, porque realmente é algo que a gente passa vergonha em verificar como as coisas caminham, como as coisas, as pessoas pregam e não exercem. Isso é muito claro. A gente vê diariamente em todos os três poderes. Doutor Lúcio, obrigado pela sua presença aqui e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Pois, estou à disposição. Eu sei que puder, naquilo que eu puder contribuir, estou à vontade. Obrigado.